1, 2, exercício número 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, exercício número 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, exercício número 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, número 4, 1, 2, 3, 4, 1, 24, 0, Exercício número 5 Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, exercício número seis. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, exercício número sete. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, exercício número oito. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro 2 3 4 vai 1 2 3 4 1 2 3 exercício número 10 1 2 3 4 1 2 3 vai 1 2 3 4 1 2 3 exercício número 11 1 2 3 4 1 2 3 4 vai 1 2 3 4 1 2 3 exercício número 12 1 2 3 4 vai 1 2 3 4 1 2 3 exercício número 13 1 2 3 4 vai 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 4 1 2 3 4 1 2 3 dois três quatro vai um dois três quatro um exercício número 15 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Exercício número 16 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Exercício número 17. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai. Lá, sol, lá, me re, do, re, do. 1, 2, 3, 4, vai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 3... 4... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício número 24. Vai, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quás, vinte e cinco. Do re mi sol sol la sol mi re do re mi Dois, três, qua Vai Um, dois, três, quatro Um, dois, três, qua Exercício número vinte e seis Passou Dois, três, qua 1, 2, 3, 4, vai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício 28. Vai. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13,